Aqui tem glória Veja e sinta este poder Tem anjos subindo, descendo Trazendo bênçãos pra você Comece agora A se humilhar Pois Jová não resiste Aquele que ora, que clama, que chora Ele vem socorrer Derruba a muralha que nos atrapalha Já ele adora Então adore Em pé ou sentado, saltando Gritando, pulando, exaltando O poder de Deus Adore, adore Desembarca o teu vaso Enchi de azeite Receba, renova o batismo Com fogo de Deus pra você Adore, adore 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 Adore a Deus Adore Adore Pois Jová não resiste Adore, adore Adore, adore Adore, adore Adore, adore Adore, adore Adeus adore 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 Adore, adore Adore, adore Adore, adore Adore, adore Adeus adore 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 Amém